Você tem compressor de ar? Não. Não? Tá muito quente, muito quente. Perdi o retorno. Meu Deus. Hoje é dia 2 de novembro de 2023. Tô saindo hoje aqui rumo à jornada que tanto aguardava. São 20h para as 6h da manhã. Já arrumei aqui a moto com a minha aguinha. Não consegui mostrar muito a organização agora de manhã porque estava escuro. Agora começou a clarear. A gente vai ter outras oportunidades para isso aí. Valeu? Fala, galerinha. Bom dia. Hoje estou começando esse vídeo aqui um pouquinho tarde. São 7h30 da manhã. Como vocês viram eu saí 20h para as 6h. Só que eu peguei um congestionamento muito ruim além do dia de finados. Belém também está terrível. Muita obra. Só buraco. Foram quase 50km. Ou na realidade foram até mais de 50km de engarrafamento. Trânsito parado mesmo. Mas enfim, vamos parar de falar coisa ruim. E bora considerar que o dia está começando agora. A ideia hoje é chegar até São Luís. Eu vou de ferry boat. Vou estar mostrando para vocês esse percurso. Muita gente conhece ou pelo menos escuta falar que o trajeto para o Maranhão tem muito buraco. Chega a ser muito perigoso. E bora ver como é que vai ser. Eu vou mostrar para vocês esses detalhes. Eu quero fazer com que esse vídeo seja mais informativo. Inclusive, eu vou estar fazendo vídeos mais curtos. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais de conteúdo. Queria que vocês muito compartilhassem aí. Comentassem o que vocês tem de curiosidade. Para que eu possa estar colocando aí informações mais precisas. E esses vídeos fiquem mais dinâmicos. Beleza? Já rodei cerca de 70km agora. Na realidade um pouco menos. Como eu falei para vocês são sete e meia da manhã. E daqui a pouco estou mostrando mais. Vou dar uma paradinha nesse posto. Estou sentindo meu pneu meio murcho. Mas eu saí na realidade de Belém com ele. Eu que acabei esquecendo de checar antes. Bom dia. Você tem compressor de ar? Não. Não? Borracharia? Oi? É bem ali. Do outro lado. Do outro lado lá. Obrigado aí irmão. Valeu. Olha lá galera. Dei uma paradinha agora. São... 9h42 da manhã. Eu já rodei... 213 km no total. Mais uma hora e meia mais ou menos. Estou chegando no Maranhão. E é isso. Estava realmente baixo meu pneu. Puta merda. Toda vez eu esqueço a merda dessa minha... Dessa minha luva. Toda vez eu tiro a luva para... Fazer alguma coisa e acabo esquecendo ela. Deu bem que ela não voou, né? Agora sim. Bora lá. Tchau. 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 Depois da manhã, já rodei mais ou menos. Mais ou menos, mais o 100 km. Vou dar uma paradinha agora pra tomar um café de novo. O café que eu tomei foi muito cedo ainda, na casa da minha mãe. Vai dar uma descansada, e eu tomei uma despertada. Vou procurar, vou tomar um pouco pra... Já estou uns 350km de distância de Belém. A estrada até agora tá tranquila Como vocês estão vendo aí Pra vocês terem uma base Condutiva, eu tô pagando mesmo Indo ali na faixa de R$5,89 Mas eu vou tá fazendo também um resumo pra vocês Uma paradinha pra tomar um café Já rodei uns 300km hoje Vou abastecer agora e Tomar um cafezinho aqui pra dar uma despertada Tá muito quente Muito quente, muito quente Vamos lá, povo Já tomei um cafezinho aqui Já enchei um pouquinho as pernas Tô meio cansado ainda Não consegui ainda dormir direito Dessa semana aí, tentando preparar tudo Mas tô saindo Devo chegar hoje ainda em São Luís Não acho que eu cheguei bem mais tarde Pra pegar a balsa, né? Olha essa quantidade de adesivo aqui nesse café Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Pra ver se alguém se encontra Se alguém viu um motoclube aí Algum dono de adesivo Marca aí, compartilha aí nesses vídeos Então pessoal, vou tá mostrando pra vocês um pouquinho De como é que tá a estrada Muita gente tá me perguntando A respeito da qualidade da estrada Até agora tá tranquilo Até agora não vi problema nenhum Já passei por estrada bem pior Um e outro ali remendo Mas tá tranquilo E acompanhem também Que eu vou começar a organizar Pra melhorar Conteúdo, né? Vou tá mostrando o custo pra vocês De combustível Do que eu tô gastando Vou melhorar um pouco Colocar mais informação aí Nos vídeos Que muita gente começou a me perguntar E realmente eu não Acabei que eu não mostrei tanto Valeu? Acompanhe aí Daqui a pouco eu tô mostrando mais pra vocês Já tô próximo dos 400 Carreiro e rodado Pensa no chão quente Fica queimada Calor danado aqui Mas não era nem isso Que eu queria mostrar pra vocês Eu, na realidade, tava pensando aqui Pra dar uma olhada nos vídeos Eu queria um apoio de vocês aí Esse formato que eu tô mostrando De vídeo É um formato linear, né? A GoPro tem um vídeo padrão Com uma lente mais ampla Esse vídeo todo de hoje Eu vou tá fazendo nesse modo linear E amanhã eu vou tá gravando Com uma lente ampla Queria muito que vocês me ajudassem A escolher qual é a melhor visão Que vocês têm aí Se é essa linear Ou se é a ampla Que eu vou tá mostrando a manhã Amanhã eu vou tá fazendo vídeo E também vou tá lembrando vocês aí Valeu? De resto já Já atravessei aqui Já cheguei no Maranhão efetivamente Daqui a pouco eu vou entrar Sentindo ao canta Valeu? Eu parei um tempinho atrás Aí no posto O frentista me passou Informação aqui Que a entrada só ficaria pior Depois que a gente dobrasse Ali à esquerda Sentindo ao canta Daqui a pouco vai ter uma curva Vamos ver aí Eu já olhei aqui no mapa Realmente daqui a pouco Vai aparecer essa curva aí E de acordo com ele A estrada vai tá bem ruim Mas só paciência de todo mundo aí Até agora a estrada tranquila De vez em quando tem um ou outro ciclete aí Aquele revendo Que o pessoal faz na estrada Mas tudo certo até agora Perdi o retorno Pera aí Deixa eu fazer esse retorno aqui Eu vou atetando aqui Quase que passo da entrada Esse rumo aqui Pra quem não conhece É o rumo que tu consegue Ir pelo chão Se seguir reto aqui Naquela reta lá Você consegue chegar em São Luís Pelo chão Só que são mais 450 km E a estrada é bem pior Do que vai aparecer agora Essa aqui já é a entrada aqui Sentida ao canta Onde tem a estrada bem ruim aí Onde o frentista comentou comigo Que estava muito ruim sim Agora dá uma olhada comigo aí Como é que vai ser essa Essa parte ruim Não faz muito tempo Que eu comecei a gravar Vocês podem ver Já aí Que esses buracos Já começaram a aparecer A estrada tem É tranquilo assim Tem bastante cartas passadas Mas tem muito buraco Não aconselho de forma nenhuma Estar viajando de noite De noite Você pode pegar uma surpresinha aí Não conseguir desviar Eu ainda estou Dando uma de corajoso Indo relativamente rápido aqui Estou revezando A velocidade Eu tenho 60 80 E normalmente Quando eu vejo Assim distante Que o terreno está ruim mesmo Eu reduzo bastante Mas a estratégia também Para não demorar muito Na estrada É acelerar um pouquinho mais Quando eu estiver Como agora Nessas descidas E aí Por exemplo agora Que começou a aparecer Subida O recurso Mas também Eu não consegui Só que eu não tenho Nenhuma surpresa Vê uma subida Olha aí Mal espera Mal espera E aparece aí Uma outra brincadeira De buraco Mas a ideia é essa De ter cuidado mesmo Dirigir de dia Não aconselho de forma nenhuma Você estaria dirigindo de noite É bem perigoso mesmo Uns buracos bem feios aqui Valeu? Tomem cuidado aí Mas eu mostrado Que dá pra ir sim De moto Relativamente É melhor Porque você tem Constituição de estar Desviando nos buracos Obviamente Tendo devagar De carro Olha essa brincadeira aí De carro Com a experiência Talvez seja um pouco ruim De desviar Mas Mais seguro Com certeza né Mas é uma estrada Que dá pra ir sim Já passei com Estrada bem pior Estrada de chão E serra Uma galerinha ainda aí Tranquilo Até agora Já foi uns 30 km E não vi muito problema não Vou estar mostrando pra vocês Um pouco aí Do trajeto Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que tá sim A gente tem aqui Essa... Essa estrada Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Cheguei em Pinheiro, agora falta pouco. Tchau. 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 Vai direto? É, fala com o fiscal não. Tem um mamão vivo aqui. Parar aqui Oi? Não entendi Você deixa ela aí, você compra lá dentro na Seve em Porto Seve em Porto? Seve em Porto, é o próximo Tá É 18h50, tá? Obrigado Pelo visto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto